Não podia deixar de ser sobre esse assunto, que é muito importante. Houve um movimento importantíssimo essa semana, a questão do Santos Dumont, o Galeão, porque estão alterando o combinado, que seria o Santos Dumont passar, a partir de janeiro, atender voos até 400 quilômetros, e se modificou a regra. O Santos Dumont vai atender, por ano, 6 milhões e meio de passageiros. Parece que é mais justo. Tornar por volume, olha, Santos Dumont, pelas características do aeroporto, da pista, que é pequena, pelo conjunto ali, que ele é um aeroporto muito bonito, mas em um local privilegiado da Bahia, perto do Pão de Açúcar. Voar por ali é maravilhoso, mas ele tem restrições até a questão de segurança. Dia nublado, por exemplo, com chuva, já transfere os rousos para o Galeão. Então, se limitou para 6 milhões e meio de passageiros por ano, o que não muda muito o desenvolvimento e a expectativa para crescimento do Galeão. Pelo contrário, tanto que nas últimas semanas, diversas empresas de aviação já se manifestaram em transferir percentual dos voos para o Galeão. Inclusive, algumas com percentual menor aumentaram esse percentual. Então, há um gesto da indústria, vamos dizer, aérea de realmente fortalecer o Galeão, estabelecendo regras justas, porque ninguém está brigando aqui o Galeão, a Ilha do Governador contra a cidade, contra o centro da cidade, a briga do Galeão com o Santos Mão. Não! O que se busca é harmonizar, para que os dois aeroportos possam prestar um serviço seguro, confortável e melhor para todo mundo, para o desenvolvimento do nosso estado, da nossa cidade. Para a Ilha do Governador, então, esse reaquecimento do Galeão, equilibrando as funções de cada um e a data principal da modificação, onde isso vai ser alterado mesmo e fixado, os limites de passageiros, passa a contar a partir de janeiro. Mas já há um movimento natural das empresas aéreas colocarem voos e trechos nacionais e internacionais partindo do Galeão. É muito bom, o alerta que quero sempre deixar, porque a gente é preocupado, junto com a Associação Comercial, é o desenvolvimento econômico da Ilha do Governador. Essa semana, o André até me alertou, a Rio Galeão publicou, não um edital, mas um chamamento para funcionários, novos trabalhadores em diversas áreas, nível médio e superior, para se inscreverem. Colocou o site, e está aí na matéria, na capa, está o site para as pessoas que querem um emprego, buscam um emprego, para acessarem o site, se inscreverem. Claro que vai haver uma seleção, não é um concurso público, como mesmo disse a Rio Galeão, mas é uma seleção para uma empresa forte, como é essa concessionária Rio Galeão, que faz a gestão do aeroporto. E também provocar, eu acho que é importante, os empresários da Ilha do Governador, empreendedores, olharem com atenção, colocarem o foco no desenvolvimento, na retomada do Galeão, que vai proporcionar, além de novos empregos, novos negócios, seja dentro das áreas do aeroporto, seja ali por perto. São locadoras de automóveis, são hotéis, são pequenos negócios, prestação de serviço, escritório de advocacia, enfim, prestadores de serviço de gestão, enfim, consultorias. Acho que nós temos que tentar mais sobre essa retomada do Galeão, para essa oportunidade que surge para os moradores da Ilha do Governador, os empreendedores da Ilha do Governador, que podem aproveitar o aeroporto, que é uma verdadeira cidade. Ele pode movimentar cerca de 35 milhões de passageiros por ano, quer dizer, um absurdo de gente e que, claro, cada um tem uma perspectiva, um problema, uma atividade, de repente um voo que vai fazer, chegou hoje de manhã, vai sair só de tarde, uma atividade de turismo, um chamamento gastronômico para provar aqui uma comida na riteira, diferente, um peixe diferente, um camarão diferente, e num quiosque. Então, esses serviços acessórios na área de turismo que são muito importantes e eu acho que para a população da Ilha do Governador, para a economia da Ilha do Governador, essa retomada que está se materializando no Galeão é muito importante e vamos ficar de olho.